Quem acha que a semana que vem ela deve imitar a estripilhela e vir com uma roupa de peito de fora e bunda para fora, aplaude agora! Você tem um costureiro? Não tem ponteira poderosa desse tamanho, entendeu? Mas aí você faz um hipopótamo no seu. Ficamos por aqui. Queria que vocês aplaudissem o casal, por favor. Nós já estamos terminando. Obrigada, meu, pela presença. Sai por aqui que tem uma escada. Dá um beijo, né, faz amizade. Obrigada, vindo e dá. Já leva ele pro Gurgel. Cumprimenta ela também. Eu não quero. Um aplauso pra ela. Silvete não tira. Então, né, bobinha?